Opa, pessoal do YouTube, tudo bem? Rogério falando para vocês aqui, trazendo mais um episódio, mais especificamente o segundo episódio de Mighty Morphin Power Rangers para Super Nintendo. Eu até coloquei no primeiro episódio, mas eu não lembrei de citar, né, que sempre quando é primeiro Super Nintendo, nós temos sempre elas aqui presente, não é isso? Não é, produção? Exatamente, não pode faltar. Eu não falei no começo, mas com certeza eu coloquei. Então, beleza, galera, para a segunda fase aqui, eu vou com a Kimber. Kimber, que para muitos aí era a musa do Power Rangers, né? Então, vamos lá. Vamos ver se eu mostro mais algum, tem um outro comando que eu esqueci de mostrar. Eu vou ver se eu, eu vou ver se eu mostro agora aqui nessa fase, porque essa fase aqui eu vou conseguir. Naquela primeira fase até tinha como mostrar no chefe, mas eu acabei esquecendo. Mas eu vou mostrar um outro comando que tem, inclusive a gente vai ter que usar nessa fase aqui, com certeza. Esses inimigos aí, meio que um verde, né, um verde meio escuro, meio, sei lá, estranho. Eles tem que tomar cuidado agora com esses barris aí que vão vir, né? Quando vocês escutarem o barulho, dá uma paradinha para ele chegar. Beleza. Cuidado com esse inimigo que dá voadora, tá? Tem que dar esse pulinho para trás aí que ele fica esperto. É bom que antes de estar transformado em Ranger, a gente pode tomar bastante dano, porque depois quando transformar, o Life volta, tá? Tem que tomar cuidado com os barris, mas eu não estou tomando cuidado nenhum. Beleza. Fora que eles são bem rápidos, cara, você não consegue completar a sequência neles, porque eles pulam rápido. Beleza, aqui eu vou transformar. Eu vou mostrar um outro comando para vocês agora aqui, ó, que a gente vai usar até bastante, acho que, não sei se nessa fase a gente vai usar, mas talvez na próxima. Que é o Wall Jump. Wall Jump, tá? Wall Jump a gente vai pular na parede, apertar o pulo de novo, ó. Então a gente vai poder fazer esse Wall Jump aí, ó. Com a Kimberley para cima e ataque, a gente também manda flechada, que ela não é muito forte, mas pode ajudar a combater inimigos à distância, tá vendo? Galera, isso que vocês escutaram agora foi o vento soprando, tá? Se aí tem que ter escutado, eu espero que não, mas eu acho que é muito difícil, porque sopor muito forte agora. Beleza, aqui é a segunda parte da fase. Aqui, ó, a gente vai subir e colocar para cima, para agarrar aqui, ó, aqui nessa parte, né? E colocando para cima, a gente sobe, tá? Mas aí, se espera, aqui a gente não consegue derrotar, tá? Não leva dano. Aqui vamos ficar nessa parte aqui, ó. Vamos ficar abaixado, que o inimigo lá de cima, ele não consegue acertar a gente abaixado aqui, ó. Beleza. Cuidado com essas peças aí caem do céu, do teto aí, né? É bom que elas dão dano no inimigo também, então, a gente fica, ó, tá vendo? Beleza, mais uma parte. Agora a gente vai descer aqui, ó. Tá, vai descer numa boa. Vamos enfrentar esses inimigos com escudo. Beleza, eles foram. Vamos quebrar aqui esses tanques aqui, ó. Aqui vai ter, acho que um life. Ah, exatamente. Ó, lembra aquilo que eu falei, né? O life, ele continua enchendo mesmo, ele... A barra cheia ali, de pegando mais life, ele vai enchendo mais. Aqui a gente pode usar o wall jump pra subir. É, não foi uma boa ideia. Cuidado com esse cara aqui. Vou soltar uma bomba aqui, que aqui em cima tem... Tem uma pra pegar. Então, geralmente, eu gasto. Cuidado com o inimigo aí, né? Essa esfera. E bora subir aqui. Ó, aqui a gente teve que usar o wall jump mesmo, ó. Porque daqui a gente não alcança, tá vendo? Então, a gente usa o wall jump pra alcançar aqui a plataforma. Beleza, vai. Ô, maldito, hein? Beleza, vou seguir pra cá agora. A gente vai ter que tomar cuidado aqui quanto? Isso aqui, beleza. Boa. Deu tempo de derrotar o inimigo lá em cima e voltar aqui pra baixo. É, quando a gente... Porque aqui você vê que esses caminhos vão sair num fogo, né? Tipo, uma... Aí, conforme a gente termina a onda de inimigo, aquele foguinho para sair da ditaneu. Então, a gente pode passar com tranquilidade. A gente vai subir agora essa parte aqui pelas plataformas que estão se movendo. É bom tomar cuidado com esses inimigos que vão soltando bomba aí, né? Pra gente não tomar dano de besta. Beleza. Então, só subir agora aqui. Percebe que a dificuldade do jogo, ela não é... Ela não é absurda, né? Ela é bem facinha, né? Dá pra você jogar tranquilamente. Mais uns tamps aqui de pastorar. Mais um lifezinho. Eu acho que essa cor que o meu life fica é o máximo de life que a gente pode pegar. E bora pro chefe. Esse chefe aqui... Eu acho ele... Um pouquinho chato, mas ele não é complicado. Geralmente eu fico aqui no chão, ó. E eu vou batendo ele conforme ele aparecendo... Quando ele aparece lá em cima, na mais alta, aí eu só desvio. Ou se eu conseguir pular e acertar, eu acerto. Se não, eu não esqueço. Pá, esse aqui dá pra acertar ele. No chão também dá. A gente vai... A gente vai fazendo isso e daqui a pouco ele vai mudar o padrão. É bom que a Kimber, ela tem um alcance longo com o arco dela, né? Boa. Ai, 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 calma. Opa, lag sai fora. Olha o maldito, hein? Tá chato, hein? Olha. Ele dá uma rastelada em mim agora que é foda. Tá uma bomba, então. Beleza, ele foi. Bom, galera. Então é isso aí. Vou finalizando o episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado do que vocês viram. Se gostou, quer ajudar o canal? Curta, comenta, compartilhe, favorita. Isso ajuda demais o canal. Não precisa mais nada além disso. E até semana que vem com mais um episódio de Power Rangers. Mighty Morphin Power Rangers para Super Nintendo. Beleza? Então muito obrigado a todos e... Fui. Tchau, tchau.